As torneiras secas há mais de quatro dias em Balneário Barra do Sul mexeram com a paciência dos veranistas e com o orçamento dos comerciantes. Giovanni, como é que você fez, você se preparou para receber os teus clientes ao longo de todo o ano? Quando chegou a época de você ter o retorno financeiro disso, faltou água. É mais ou menos assim, a gente se prepara 350 dias para trabalhar 15. Então, desses 15, 5 eu já perdi. Me preparei, eu tenho ali umas caixas d'água, eu tenho uma média de 3 mil litros e estava preparado para uma eventual falta, no máximo 24 horas. Mas para cinco dias é complicado, difícil, né? Então, dessa forma que eu me preparei, a gente já tinha alocado os apartamentos e aqui o pessoal da região, da praia aqui, como não tem nenhum outro comércio perto, acaba usando muito o nosso banheiro. Não há banheiros públicos por aqui, Giovanni? Não há banheiros públicos. De acordo com o Rangel Barbosa, engenheiro e superintendente regional da Casam, a empresa vai acelerar os investimentos de prevenção à falta de água na cidade. A Casam, todo ano, ela utiliza a decapitação superficial através do rio Perequê. É um manancial alternativo que é utilizado apenas nesse período de maior demanda de consumo. Nos últimos praticamente 12 anos, essa vazão foi suprida com esse acréscimo significativo que a gente tem na nossa produção de verão a partir desse manancial. A estiagem, a falta de chuvas, reduziu drasticamente o volume de captação, nos surpreendendo realmente. A gente foi pego de surpresa quanto a isso e não conseguimos mandar para a cidade a vazão que seria necessária para atender esse período com tanta população flutuante na cidade. A Casam está iniciando agora, a partir dessa terça-feira, a perfuração de um novo poço profundo em Balneário Barra do Sul. Ações emergenciais para conseguirmos ultrapassar bem esse verão. Nós estamos na unidade de captação de água do rio Perequê, aqui no bairro centro em Balneário Barra do Sul. Nesse local, são captados da região ali do rio Perequê, todo o conteúdo de água que é distribuído nos diversos bairros de Balneário Barra do Sul. É daqui que sai a água tratada para cerca de 12 mil unidades, uma população que durante os dias de festa e feriados pode chegar a 100 mil habitantes aqui na cidade. Mas a questão é o que será feito para as próximas temporadas? A gente espera muito ansioso por esse tempo, por essa época aí. Ontem, por exemplo, estava cheio, parecia que um forte é parte, nós trancados, com o portão fechado, o pessoal querendo entrar e não podendo abrir porque não tinha água. Então é complicado. O hóspede do hotel querendo ir embora, foram uns foram embora, outros cancelaram, acabei tendo que devolver dinheiro para certos. Está difícil, na situação que está difícil. E aí o pessoal às vezes me pergunta, mas não tem uma cisterna? Não, 3 mil litros eu tenho, mas eu acho que uma cisterna é o caso da Casante. O que você espera agora das autoridades para que não venha a acontecer novamente? A gente espera um mínimo de preparação deles. Como eu me preparo 350 dias, eu acho que eles também deveriam se preparar 350 dias. Porque existe uma CEPLAN que sabe quantas religações tem de água no ano, com as religações novas, então eles deviam se preparar para isso. E é isso, a gente vive em função do turismo e infelizmente a parte responsável pela água, pela primeira vez, 5 dias, isso acho que nunca aconteceu. Tu é vizinho, tu mora aqui, acompanha também. Aí estão falando que é por causa de chuva, falta de chuva, eu não entendo porque faz uma semana que está dando sol, só choveu. Então, não consigo entender. Eu acho que eles deveriam abrir mais o olho para esse lado turístico, investe-se tanto em turismo, pensa-se tanto em turismo. E na hora que o turista vem, ele tem que ir embora porque não tem como ficar. É chato, é ruim, é ruim. Ao longo do ano de 2022, a CASAM fará, sim, uma série de ações estruturantes com a perspectiva, sim, de instalação de dois novos reservatórios no município, somando praticamente um milhão de litros no bairro Salinas e no bairro Costeira. Esses reservatórios, eles carecem da conclusão de um procedimento licitatório, posteriormente do prazo de execução dos reservatórios pela empresa contratada. São reservatórios modulares, não são unidades em concreto, mas em unidades previstas em aço inoxidável. Fomos conferir de perto a situação do Rio Perequê, que abastece a cidade, e acompanhamos a equipe do governo municipal. Nossa equipe acompanhou a equipe da Prefeitura de Balneário Barra do Sul e da concessionária até aqui na região do Rio Perequê, onde acontece a captação, para saber como é que todo esse processo evolui a partir desse ponto. O prefeito Rodrigues também veio aqui e botou o pé na lama, né, prefeito? Para ver em loco o que está acontecendo, né, prefeito? Pé na lama eu não diria, na poeira, porque o tempo realmente está com poucas chuvas, né? E como vocês podem observar, aqui é a captação, então está com o nível de água baixíssimo, praticamente quase zerado, né? Normalmente bateria lá naqueles tubos lá em cima, né? Sim, estaria passando água lá no meio daquela tubulação dos maiores, né? E em função dessa estiagem que está acontecendo, o rio está com uma vazão muito baixa e isso tem prejudicado bastante realmente a captação, onde a Casano está conseguindo trabalhar no máximo com 27 litros por segundo aqui. E aqui seria uma situação, vamos dizer assim, onde a captação seria em torno de 72 litros por segundo. Então, vamos dizer assim, a 30% daquilo que seria a capacidade normal desse reservatório aqui. Então, é isso que está pegando aí na questão da falta d'água, né? Nesse pico que é o do final de ano aí que a gente tem da temporada. E agora ficamos na torcida por chuvas o mais rápido possível, né? E também já estamos com uma série de ações. Uma delas, inclusive, amanhã vai ser perfurado mais um poço artesiano para que se consiga, então, atender a demanda de água aí do município por hora, né? Claro que vai ter uma série de outros investimentos futuros para que nas próximas temporadas nós não venhamos a ter esse problema que tivemos nesse final de ano. Tá certo. Obrigado pelas informações. Então, essa é a intenção da Prefeitura, justamente não sanar somente o problema momentaneamente, mas garantir que futuramente não tenhamos a falta de água aqui em Balneário Barra do Sul novamente. Volta ao estúdio.